Grande Deus tenu Grande Deus, o Senhor é quem dirigiu as nações Grande Deus, os seus filhos livram assim das citações Grande Deus, o nosso peito a ti O universo canta e clama-te És grande Deus, grande Deus Nos criaste para ti Tu tens sido para sempre nosso Deus Grande Deus Grande Deus, damos nossa paz em nossa caminhão Grande Deus, provisional pra toda a vida nos arras Grande Deus, tem domínio sobre cada extensão Grande Deus, pelo amor não estás um novo coração Grande Deus, tudo está subiço a ti O universo canta e clama-te És grande Deus Grande Deus, o nosso peito a ti Tu tens sido para sempre nosso Deus Grande Deus, grande Deus Grande Deus, em gratidão, em demor de louvor Tu tens sido para você, o Senhor yeah Tu tens sido para sempre nosso coração